O Collor foi o primeiro presidente eleito, foi cassado, governou com essa gente aí e foi cassado. O Fernando Henrique governou com essa gente, o PSDB nunca mais ganhou uma eleição, nem está disputando hoje, também é a desmoralização que aconteceu. O Lula foi bater na cadeia governando com essa gente, a Dilma foi cassada governando com essa gente, o Michel Temer foi bater na cadeia governando com essa gente e o Bolsonaro está aí desmoralizado governando com essa gente. Ou seja, eu fico pensando, eu não quero ser presidente para ser cassado ou preso. Eu quero nunca sair pela porta da frente, como Itamar Franco saiu, fazendo com que o povo brasileiro me bata palma e me reconheça como o cara que mudou a vida do povo brasileiro.